Porque criminosos vestidos com uniformes da empresa que faz a manutenção dos trens ali na Trensurbi entraram na estação rodoviária de Porto Alegre, renderam os funcionários e levaram parte do dinheiro que eles queriam, não conseguiram levar tudo, não conseguiram, parece que levar o cofre. Isso quanto os detalhes pra gente, porque celular eles levaram. Eu sei que eles entraram na maior tranquilidade como se de fato fossem funcionários. Exatamente. Olha, a nossa equipe acabou de chegar aqui na redação, André. E conversamos com o delegado Juliano Ferreira, que está nesse momento analisando todas as imagens do circuito de vigilância. O que dá pra dizer é que esse ataque realmente foi motivado por informação sigilosa, informação da rotina e a polícia ainda calcula o tamanho do prejuízo. A Trensurbi não quis se manifestar oficialmente, a polícia analisa as imagens pra tentar identificar os envolvidos. Pelo menos três funcionários foram feitos reféns, armas em punho, pistolas. Realmente uma ação violenta que a gente confere agora na reportagem. O ataque da quadrilha aconteceu por volta das três e meia da madrugada. Os ladrões invadiram a parte administrativa da empresa, que fica atrás dos guichês de venda dos bilhetes do trem. Os passageiros que desembarcavam estavam assustados com o crime. Uma sensação de insegurança total, né? Estão sempre assaltando. Eu já cansei de ver até aqui na rodoviária. As pessoas estão com o celular entrando no metrô e eles avançaram. A gente fica bem preocupada. Um dos suspeitos ficou do lado de fora, monitorando a aproximação da polícia militar. Pelo menos quatro assaltantes chegaram pelas escadarias que ligam as ruas do centro da cidade até a estação rodoviária. De acordo com a chefia de segurança da Transurbe, os criminosos usavam uniformes de uma empresa que presta serviços de manutenção. Eles também tinham as chaves dos portões de ferro. Lá dentro, o bando armado fez reféns. O crime planejado tinha um objetivo bem claro. Roubar o dinheiro do cofre central. Lá não há sinais vestidos de arrombamento, então provavelmente eles estavam com uma chave falsa ou algo parecido. Renderam, a princípio, três funcionários e efetuaram o roubo. Todos eles estavam armados de pistola e todos eles sempre tendo cuidado de proteger parcialmente o rosto. Segundo funcionários da Transurbe, a empresa que realiza um serviço chamado de limpeza profunda foi contratada há dois meses. A Polícia Civil não tem dúvidas de que os assaltantes tinham acesso a informações sigilosas. Tinham, sem dúvida, conhecimento da rotina interna do local. Então isso pressupõe que eles tinham alguma informação privilegiada, né? Ou de algum funcionário da Transurbe, ou da empresa terceirizada, ou até mesmo de um ex-funcionário. Os investigadores analisam as imagens das câmeras de vigilância. Por enquanto, não há confirmação se a quadrilha roubou todo o dinheiro. A direção da Transurbe afirmou que não vai se manifestar sobre o caso.